Eu quero saber primeiramente, eu sei que você desde cedo, desde muito pequenininho, dos 5 anos de idade... 5 anos de idade. Começou a pregar. Foi. Como pode? Como foi, pastor? Foi assim, 5 anos de idade. Eu não vim de uma família tradicionalmente cristã. Os meus pais se converteram quando eu tinha 4 para 5 anos. E eu, desde pequeno, sempre gostei de usar muito terno. Quando eu era pequenininho, eu assistia aquele filme do Poderoso Chefão. E você era o poderoso chefinho da época. E quando eu associei que aquela imagem de terno era alguém mais poderoso, importante, eu pedi um terno para minha mãe. E a figura que eu tinha de terno na minha frente era o pastor da igreja. A gente estava começando a ir na igreja. Meus pais estão se convertendo. E a gente foi num culto de crianças. O único de terno era eu. Que bonitinho de vencer, né? Que fofo. E eu me lembro que o irmão que ia pregar no culto, ele ficou com vergonha porque tinha muitas crianças e ele falou assim, eu não consegui pregar para as crianças. E ele teve uma ideia, mas que hoje eu percebo que foi a direção do Espírito, de me chamar lá fora. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele me chamou e ele falou, você vai pregar. E eu fixo olhando para ele. E eu falei, tá bom. Ele falou, você vai falar exatamente as coisas que eu falar. Eu falei, tá bom. E você vai falar assim, meus irmãos, a paz do Senhor. E eu repeti o que ele falava. Você vai falar, abra a Bíblia em Mateus 5, 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você vai pedir para todo mundo se sentar e você vai pregar. Se você chorar, Deus vai te consolar. Você vai colocar todo mundo de pé e você vai fazer uma oração. Essa foi a minha primeira mensagem. Não acredita. Aí eu peguei o microfone, coloquei, todo mundo estava em pé. Eu cumprimentei, falei o texto. Pedi para todo mundo sentar. Falei exatamente o que ele me falou. Pedi para todo mundo ficar de pé e orei. Foi a minha primeira mensagem. Mas e por que ele te escolheu? Por causa do terno? Ou ele já tinha te visto falar? Não, porque eu nunca... Eu acho que foi pelo terno. Foi por causa do terno. Mas aquilo foi uma chama no meu coração, porque na outra semana eu já estava pregando em uma outra igreja. Gente! Porque a cidade era pequena e aí espalhou que tinha um pregador mirim na cidade. E aí para todo culto de criança. E eu que pregava. E as mensagens daí, era sempre alguém que te passava? Como que era? Então, Karina, aí foi assim. Aí eu entendi que eu tinha que começar a ler. Eu sempre gostei de estudar. Mas quando criança eu tinha problemas com escola. Sim. Mas eu sempre gostei. E a cidade de cinco anos ainda está no início ali, está aprendendo a ler. Então eu entendi que eu tinha que aprender a ler. Não sei explicar. Eu sei que eu peguei a Bíblia, eu tinha que aprender a ler. E em uma semana eu estava lendo. Sem precisar de escola. Eu estava lendo. E o que que acontecia? Na época, eu tinha meus cinco anos. Mas como eu cresci na Assembleia de Deus, nós tínhamos um pregador que estava muito famoso na época. Estava despontando. Que era o pastor Marcos Feliciano. E eu pequenininho, eu via, era em fita cassete. Sim. Nós não tínhamos condição de comprar. Então nós íamos na locadora. Quando tinha, locava, tinha que ser de sábado. Para poder devolver na segunda. E sábado e domingo, eu assistia o dia todo. Todas as mensagens que eu podia. Olha. E eu gravava os textos na minha cabeça e ia montando as mensagens. E os teus pais nessa época? Os meus pais se assustaram no momento. Mas também era novo. Porque como nós não éramos uma família tradicionalmente cristã, também era novo. Minha mãe nunca foi de querer forçar. Sim. Mas também não entendia. Até hoje, minha mãe fala que às vezes ela me fez sofrer. Porque às vezes, como a gente foi criado dentro de um sistema rígido. Então, mesmo pequenininho, você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que ler a Bíblia. Porque agora você prega. Mas eu também era uma criança. Sim. Por isso que eu acredito que se é chamado de Deus, deixe Deus fazer. Porque eu acho que forçar uma situação é muito problemático para que não perca a fase. Sim. E aí eu fazia isso. Assistia e ia pregar. Mas não me bastava assistir. Eu queria montar as minhas mensagens. Eu queria interpretar os textos. Nossa, que lindo. E foi indo. Foi assim que começou a surgir. E tinha alguém que te auxiliava também? Ou era algo só entre você e Deus realmente? Assim, aí teve o meu primeiro pastor que me auxiliava, sim. Mas eu não tive. Foi mais alto didatismo. Não tive ninguém. Porque meus pais eram novos convertidos. A questão de livros na época não era tão acessível como hoje. Sim. Com sete anos de idade eu pedi para os meus pais de presente uma Bíblia de estudo. Sim. E aí eles me deram a primeira Bíblia de estudo minha pentecostal. Era a única coisa que eu tinha. Uma Bíblia de estudo. E eu lia aquela Bíblia de estudo e eu pregava. Se me perguntar como, a minha vida foi assim. Lia e pregava. Lia e pregava. Você, naquele momento, você já estava certo do teu propósito, do seu caminho? Tão cedo? Estava certo. Não tinha nenhuma dúvida. Ah, se isso não for aqui, eu vou ser, sei lá, astronauta, né? Aquelas coisas que criança pensa, né? Não, eu queria sim. Eu queria ser professor de faculdade. Mas, ao mesmo tempo, queimava no meu coração essa minha chamada. Porque eu amava pregar. Eu amo pregar. Eu não sabia e não sei fazer outra coisa a não ser pregar. Até me lembro de um fato. Eu tinha oito para nove anos. E eu me lembro. E isso que eu nunca contei para ninguém. Acho que nem em culto eu contei. E no culto, eu fui chamado para dar uma oportunidade. E naquele dia que eu fui para dar uma oportunidade, tinha acontecido uma situação antes no banco. Engraçada. E quando eu fui pregar, eu tinha um certo problema. Porque quando eu começava a rir, eu não parava de rir. E quando eu fui ler o texto, para mim poder dar uma palavra de cinco minutos, eu me lembrei da situação que havia ocorrido no banco. E eu comecei a rir. E agora? E eu ri. E eu não consegui ler o texto. E eu ri. Aí eu comecei a chorar e ri. Chorar porque eu não conseguia ler o texto. Eu ri porque eu estava lembrando do fato engraçado. Eu saí, deixei o microfone lá e saí. Meus pais me chamaram para fora da igreja. Me deram uma repreensão. Mas Deus sabia que eu simplesmente não consegui lidar com a situação. E voltei. O irmão que ia pregar naquele culto, naquele dia, ele não havia chego ainda. Ele chegou depois desse fato. Curiosamente, eu estou falando de 20 anos atrás. Curiosamente, ele não veio com Bíblia. Numa igreja tradicional, chegar sem Bíblia, é quase que o cara é excomungado. Ele vai pregar sem Bíblia. E ele foi sem Bíblia. Ele subiu no púbito. E ele me olhou no banco, me fez assim, e mandou eu sentar no púbito do lado dele. Eu pequenininho olhei para ele e eu fiz. E ele, de novo, me chamou. E eu fiz, porque eu sabia que não podia. Na terceira vez, ele fez cara de bravo, com uma expressão brava, e mandou eu vir sentar no púbito. Aí, eu levantei com a minha Bíblia de estudo e fui andando no meio da igreja e subi no púbito. Eu falei, agora que meus pais vão me matar mesmo. E eu sentei. Ele chegou na hora de pregar. Ele pegou o microfone e disse, a minha mensagem hoje vai ser o que esse menino tentou ler aqui e não conseguiu, antes de eu chegar. E o que ele não conseguiu ler é o que ele vai ler. E eu vou pregar agora. E eu falei, como que ele sabe disso? Eu li o texto e eu me lembro como se fosse hoje qual texto era. O texto de Isaías 43. Pois agora sim diz o Senhor que te criou, hoje a cor te formou a Israel. Eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem a chama arderá em ti. Essa foi a mensagem do irmão naquele dia. Quando acabou a mensagem, ele chamou a minha mãe. Ele falou, esse menino não é seu. Vai ter Natal, que a senhora vai querer ficar com ele. A senhora não vai ter mais ele. Porque ele nunca foi seu. Ele foi separado pelo Senhor. Ele vai sair de casa cedo. E Deus vai conduzir os passos dele. Naquele dia, eu entendi que a minha vida nunca foi minha. Sempre foi dele. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir. E, ah, você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro. E conheça todos os benefícios que estão esperando por você.